Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do meu canal Alex Trunk Portugal Hoje dia 19 de março de 2020 São 4h58 da tarde Estamos em Espanha, galera A deserta Espanha, galera Não só aqui, está do jeito que vocês vão ver aí nas imagens Como também toda a Europa Principalmente Portugal A França decretou estado de emergência O governo obrigou praticamente a população a ficar em casa de quarentena Portugal também, Espanha também Resumindo, toda a Europa está alarmada, galera O que se vê é isso aí, ó Estradas desertas Cidades desertas Comércio, fábricas Tudo, tudo fechado, galera Alguns carros estão passando na rua e que vocês estão vendo Se a polícia parar vai ter que ter uma justificativa convicente do porquê que estão na rua Do porquê que estão na rua E outra coisa Se estiver com o passageiro já fica difícil de justificar Porque não tem desculpa aí no mercado Só se for no médico, uma consulta Mesmo assim tem que ter o comprobativo Que foi ao médico É isso aí, galera Sabe quando é que chegou a esse ponto? Depois que deixou a doença tomar conta Então, o conselho que eu dou pra vocês aí no Brasil Não espere O vírus propagar Como aconteceu em Itália, galera Está morrendo Diz que está morrendo 400 pessoas por dia em Itália Não deixa acontecer o que aconteceu na Europa aí no Brasil, galera Vamos procurar ficar em casa Vamos procurar evitar Essa propagação desses vírus, galera Isso não é brincadeira Não é brincadeira Olha a situação onde chegou, galera Olha a situação onde chegou Uma calamidade Uma pandemia total Uma situação medonha Acabei de atravessar a fronteira E a fronteira está totalmente fechada Só nós, os caminhonistas, os caminhoneiros É que passamos sem restrição Porque nós Agora, mais uma vez A sociedade do mundo vai reconhecer A necessidade de nós Os profissionais da rodagem Agora, mais uma vez O mundo vai saber que Sem um caminhão O mundo para Sem um caminhão não Sem nós, os caminhoneiros Os caminhonistas Vamos ver se depois Iremos ser valorizados da mesma forma Depois que esse vírus For erradicado Estão vendo aí, ó Um pouco vocês podem ver da cidade Tudo parado Tudo parado Sabe, chega a esse ponto Por que que não fizeram isso antes? O vírus não ter propagado Agora o vírus propagou, galera O vírus propagou Está complicado parar ele Então, no Brasil Já que tem poucos casos Comecem a fazer isso, galera Comecem a evitar Comecem a ficar Em casa Evitar sair Entendeu? Sobe necessidade mesmo Isso aqui, ó É super hiper movimentado Vocês viram o vídeo Que eu fiz aqui Nessa região aqui Que é país País básico, galera Olha isso aí Olha as bombas de combustível Todas vazias As fábricas fechadas aí, ó Tudo fechado, galera Olha Tudo fechado Nunca imaginei Que na minha vida Ia chegar Nesse dia Vamos dizer O nosso imortal Raul Seixas O dia que a terra parou Não é um sonho, galera É realidade Realidade está aí Para todos verem Só nós, os caminhões Que estão na estrada Praticamente Porque nós não paramos Algumas empresas vão parar Eu provavelmente Não volto mais Até a segunda ordem Porque o que eu transporto Não é um bem Tão necessário E as montadoras De veículos Todas já fecharam Praticamente Aí, galera Continua observando aí, ó Tudo vazio Tudo vazio Medo total Pavor total Mas a maneira De Prevenirmos Desse vírus Não continuar propagando É só essa Não há outra Não há outra maneira Olha isso aí, ó Olha isso Tudo parado, galera Tudo parado Prejuízo que isso vai dar Para o mundo Mas é melhor assim Tinha que ter feito isso antes Porque provavelmente O vírus já teria sido Erradicado A Itália Deixou para a última hora Olha o que está acontecendo Na Itália Mortandade Em cima de mortandade Não vou explicar Que situação não, galera Então já que no Brasil Ainda está pequeno Comparado aqui na Europa Então parem Fiquem em casa Evitem sair É, galera Pausei o vídeo aí Durante Uns 20 minutos aí E é muito triste Fio É muito triste Olhar Para os lados Vocês não vão conseguir ver O que eu estou vendo Mas É uma Uma situação assim Inacreditável Sabe A gente vive E nunca imagina Que vai vir Certas coisas na vida É uma cena Aterrorizante, galera Eu nunca imaginei Ver isso na minha vida Uma cidade Essas cidades Que eu estou passando São super Hiper Movimentadas Isso diariamente É como a Itália A Itália está Totalmente parada Virou lugar Fantasma Mas agora Passando aqui Nessa região aqui Eu estou Tendo ideia Do que está se passando A Itália Isso é muito complicado Galera Muito complicado Olha isso Tudo fechado Você vê Ninguém Eu vi uma pessoa A pé na rua Até agora Uma Uma Só Deus na causa Galera Dia maravilhoso Aqui em Espanha Na França Também Por incrível Parece Um dia maravilhoso Mas as pessoas Estão presas Em casa É engraçado Galera Estamos vivendo A quaresma Mais uma pessoa Aqui Segunda pessoa Que eu vejo Na rua Está trabalhando Mas está fazendo A limpeza Mas não tem nada A loja está fechada Como eu estava Dizendo Galera Estamos vivendo A quaresma Quarentena Aí mesmo A época Que Jesus Ficou No deserto Sofrendo A perseguição Do mal Estamos agora Obrigatoriamente Vivendo Uma quarentena Na mesma época Que Jesus viveu Então galera Eu sou suspeito Para falar Sabe Mas Está faltando Fé no mundo Sabe Está faltando Crença Mais crença No mundo Mais fé no mundo Respeito Opiniões Mas eu acho Que o ser humano Está Está achando O topo Da cadeia alimentar Autossuficiente O dono do mundo Pode tudo Mais um pouco Mas eu penso Que a natureza Em si E Deus em si Está provando Que nós somos Nada Nós somos A ameaça Na verdade Nós somos A ameaça E eu Também penso Que esse vírus Não foi Criado Pelo chinês Ou por ninguém Isso tudo É obra Da própria natureza Que está Querendo se defender De nós Infelizmente Então se o ser humano Não tomar A atitude Viver em harmonia Com o seu habitat Com o nosso planeta Com a natureza Com a mãe natureza A tendência É só Melhorar A natureza Sempre dará Um jeito De se defender Contra Males que venham Prejudicar ela E nós Infelizmente Tornamos Um mal A natureza Estamos sugando Tudo e mais um pouco Os recursos naturais Exterminando Com várias espécies E várias espécies Estão Ameaçadas De extinção A fauna A flora Então o que eu penso É isso Desculpe se alguém Contestar Mas Cada um tem sua opinião E eu penso Dessa forma Galera Muito triste Estou emocionado Mesmo Nunca imaginei Que é vez Na minha vida Entendeu Olha aqui Estou olhando Para a esquerda Tudo abandonado Parece que O ser humano Sumiu Parece que Estou me sentindo Sozinho Eu e os colegas De estrada Só eu e eles Isso é muito triste Muito triste Então o conselho Que eu dou para vocês Previnam Não saia de casa Vamos erradicar Esse vírus A única maneira Que temos de erradicar Esse vírus Vai ser Não saindo de casa Eu estou aqui trabalhando Mas quando eu checar A casa Agora amanhã Eu também vou ficar Em casa Preso É a única maneira Galera Então faça a sua parte Que Deus nos abençoe Que Deus tenha piedade De nós Um abraço Deus o comando sempre Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Força, foca e fé Faça a sua parte Para um mundo melhor Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau